Oh, 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 que tá novinha, safadita, me chamando de amor Ela me chama no problema e na pegada ela gama Ela me chama no problema e na pegada ela gama O pai tá online e ela vai pra minha cama O pai tá online e ela vai pra minha cama Oh, 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 que tá novinha, safadita, me chamando de amor Oh, 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 que tá novinha, safadita, me chamando de amor Ela tá na minha base fazendo sacanagem Ela tá na minha base fazendo sacanagem Oh, 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 que tá novinha, safadita, me chamando de amor Oh, 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 que tá novinha, safadita, me chamando de amor Ela me chama no problema e na pegada ela gama Ela me chama no problema e na pegada ela gama O pai tá online e ela vai pra minha cama O pai tá online e ela vai pra minha cama O, 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 o Tchau, tchau.